Beleza, cambada? Oi, eu aqui vindo falar hoje sobre o Ransomware WannaCry. Eu esperei passar essa euforia toda de todo mundo comentando sobre o assunto pra eu vir falar aqui também, tá bom? Todo mundo sabe que Ransomware, na verdade, ele é um código malicioso que ele criptografa seus arquivos. E pra você abri-lo, você tem que ter a chave. O cara que tem a chave cobra por ele. Se você quiser saber mais sobre Ransomware, eu aconselho passar no canal LinuxTips, que tem um vídeo lá muito interessante que você pode entender melhor, tá bom? O Jefferson é mestre, meu. Cara, eu tiro o chapéu pra você, velho. Não é à toa que você foi meu professor de Docker. Mas vamos lá. Eu já recebi elogio no meu canal de não falar mal de Windows. Mas hoje eu tenho que falar. Devido a esse problema todo. Por quê? Isso aconteceu no mundo inteiro, em vários países, quase 80 países, sei lá quantos foram. E isso envolveu invadir o sistema do governo, invadir hospitais. São documentos muito frágeis pra isso ter acontecido. E, bom, a minha pergunta é, será que a Microsoft vai ressarcir os seus clientes com isso? É um pouco complicado, né? E um detalhe, gente. Aconteceu essa notícia porque não teve como esconder isso. Mas isso acontece o dia inteiro. Não sei quantos anos isso acontece. O problema é que, assim, isso é fácil você burlar. Eu já vi empresas fazerem isso. Que sai alguma notícia ruim sobre ela, ela consegue abafar o caso e tá tudo certo. Não deixa aquilo sair no noticiário. E agora esse não teve como esconder. sugestão pra governo, hospitais, ou serviço público, ou seja lá que for. E ir pra Linux. O problema é que ainda existem ferramentas que eles dependem do Windows. Tá, um documento que o Gian Ranush me passou foi o seguinte. Qual que foi a solução que eles deram? Isolar as máquinas. Pra não correr esse tipo de problema. Fechar a porta de servidores, como porta 137, 138, UDP, TCP e sei lá que porta a mais. Essa foi a solução que os caras deram até que a Microsoft disponibilize o patch de correção. Mas até disponibilizar o patch de correção já fez o estrago, né? Quantas empresas ou negócios foram parados por causa disso? Bom, e por que hoje eu resolvi trazer isso? Seguinte. Eu me lembro que publicaram uma notícia dizendo o seguinte. Android, Debian e Ubuntu foram sistemas operacionais com maior número de vulnerabilidades em 2016. Aí eu fiquei assim, né? Olha, difícil dizer Debian com maior número de vulnerabilidades. Pode ter, é lógico que tem. Mas com maior número de vulnerabilidades naquele ano. Aí tá, eu resolvi conferir o artigo pra ver qual que é o problema. Talvez realmente exista. Então isso eu posso aplicar as correções que eles vão sugerir. Pra começar, não tinha sugestão de correção nenhuma. Pegaram os prints do site CVE Details. E colocaram uma lista de sistemas vulneráveis. O primeiro na lista tem o Android. O segundo o Debian. O terceiro o Ubuntu. O quarto o Flash. O Flash dá pra entender. Mas aí você vai acompanhando. Chega lá no décimo lugar tá o kernel Linux. E mais ou menos em décimo quarto tá o Windows 10. Quero me convencer que o Windows 10 tem menos bugs que um kernel. Não tá certo. O Linux também tem vulnerabilidade, gente. Tem bugs também. Até pego a frase mesmo que o Aprijo Simões falou naquele programa do Linux Unix Load. Que ele diz o seguinte. Se você descompacta o kernel. E é realmente isso. Se você descompacta. Lá tá descrito, por exemplo, assim ó. Esse módulo ele ainda é experimental. Não é aconselhável usar. Lá tem, gente. Tá na cara. Lá é descrito isso. Eles não escondem isso. Mas aí você quer pegar um kernel e comparar com um sistema operacional completo. Que tem bibliotecas, ambiente gráfico, editores de texto, player, codecs. Tem tudo isso. Esse sistema operacional inteiro tem menos bugs que o kernel. Aí é o seguinte. Nessa lista, chegando lá no vigésimo terceiro lugar. Que tem menos bugs. O Internet Explorer. Eles estão achando que a gente tem cara de trouxa? A CV Detail está achando que a gente não percebeu que isso é uma notícia paga. Então, assim. Não adianta vir querer me convencer de que isso aqui é uma notícia real. Isso não é de forma alguma uma notícia real. Aí eu fico pensando o seguinte, né. O próximo passo seria quem? Quem tem o Xbox? Porque o que roda no Xbox é exatamente o Windows. Então, galera aí que tem o Xbox. O Xbox, cuidado porque é exatamente o Windows 10, tá? Eu vi gente dizendo o seguinte. Ah, não. Isso não é relacionado ao Windows 10. Isso é relacionado ao Windows XP e ao Windows Servidor 2003. Não. É relacionado ao Windows 10 também. Essa vulnerabilidade foi exatamente em cima do Windows 10 também. Então, foi por isso que hoje eu resolvi passar aqui, galera. Para poder comentar esse assunto que não adianta vir querer me dizer que o Windows tem menos bugs que Linux. Não é porque eu gosto de Linux não, mas eu acho que é muito suspeito esses artigos que saem publicando. Não tem fontes reais mostrando isso, essas informações. Então, é isso, galera. Eu só quis debater esse assunto com vocês exatamente por causa dessa notícia que eu havia dito que eu ia comentar. E acabei não comentando. E hoje eu estou aqui. Eu procuroar cinemas. Olha eu aqui comentando sobre o assunto. Beleza? Então, é só isso que eu queria comentar com vocês. Um abraço e... Falou! Falou!